...de vários movimentos aqui de Itabira, entre eles a Comissão de Justiça e Paz, o movimento Diga Não ao Aumento da CISN, que começou no início do ano, e estudantes aí, principalmente da Unifei e de escolas privadas, né, CENSE, FUNSES e outras, ok? Porque o pessoal da rede pública já tem, a maioria, não são todos, né, mas a maioria tem acesso a algum tipo de benefício de transporte da prefeitura. E a notícia triste da segunda-feira é destaque da polícia aqui, né, um supervisor, um senhor aí de 41 anos, acusado aqui em Itabira, né, de molestar duas crianças, né, duas garotas aí, com idade de 5 anos e 12 anos, né, e o pai das meninas reagiu quebrando, invadindo a casa do suspeito, né, do acusado, e quebrando a TV do cara, foi preso, né, infelizmente, tá aí, mais uma notícia triste aí, de nosso povo aí fazendo as coisas esquisitas, vamos lá. Terça-feira, terça-feira, mais uma, mais um comentário triste aqui, sobre o rapaz que foi assassinado e queimado, aparentemente até queimado vivo, né, com 14 anos, né, corpo de adolescente de 14 anos encontrado queimado. Aconteceu aí no último final de semana, a notícia apareceu na segunda no site de Notícias de Itabira e na terça no Diário de Itabira e foram presos cinco suspeitos e a principal hipótese é que ele teria sido morto por uma dívida de droga de 60 reais, né, matar e queimar vivo um menino por causa de 60 reais, é mais ou menos isso que aconteceu aí. O Metabase diz que a Vale pode acabar com assistência aos aposentados, então é discussão aí do pessoal do sindicato Metabase, na defesa aí dos aposentados, tem algum benefício que estaria assistência médica, que hoje é extensiva a parte dos aposentados, poderia ser, aposentar por invalidez no caso, poderia ser eliminado esse benefício. Em Monlevade também, outra notícia aqui, essa de acidente, né, um rapaz aí pegando carona numa moto, né, e caiu da moto, caíram da moto, né, ele e o piloto e o rapaz morreu aí, o que estava de carona. É, mais uma notícia aqui, o rapaz aqui de Itabira também abriu fogo aí contra uma pessoa que não combinava com ele, mas errou os cinco tiros, felizmente ele errou, né, a briga aconteceu, mas pelo menos não morreu, né. É, outro destaque é para a início de construção de muros de arrimo e algumas obras em Itabira, essa semana, o assunto de obras foi destaque essa semana e na semana passada, foi destaque em vários noticiários, inclusive na nossa coluna do Diário Itabira, de quinta-feira, porque o pessoal está aí realmente cobrando as obras prometidas, né, pela prefeitura e, inclusive, a Câmara chegou a convocar o secretário de obras para ir à Câmara Municipal e explicar por que que algumas obras estão atrasando tanto. Parece que a maioria das obras estão começando ou estão para serem começadas, vamos torcer para isso realmente acontecer. Na semana passada mesmo, nós tivemos aqui o pessoal do Santa Marta reivindicando a questão do asfaltamento das ruas, que ainda falta ser pavimentada no bairro e a informação é de que essa obra começaria por esses dias. Vamos aguardar aí. É, outra informação aqui, essa já do Jornal de quarta-feira, é o destaque para discussão sobre a retirada das famílias dos chamados sem-teto, né, ou sem-terra, que estão aí na área chamada hoje de bairro Drummond. Então, é, houve aí uma reunião entre prefeitura, polícia militar e também o pessoal representando a diocese de Itabira para tentar estudar a forma de convencer os moradores, né, a saírem de maneira pacífica, sem precisar de serem retirados à força, porque a justiça já deu ganho de causa aí para a família Rosa, né, para o pessoal que tem a propriedade do terreno. Outro assunto triste aqui é, de novo, caso de polícia, dessa vez, uma levada de um homem preso ao tentar matar a mulher com um espeto, né, o cara, em vez de fazer um churrasco, né, para chamar a dona para tomar um refrigerante, né, fazer um churrasquinho, ele vai pegar o espeto e querer matar a dona. Outro caso aqui, esse relacionado a drogas, é de um senhor que foi preso aqui em Itabira, detido aí quando tentava esconder, fugir da polícia, esconder drogas no vaso, no banheiro. A polícia chegou, o rapaz foi atender a polícia, mas antes de atender a polícia, ele jogou as pedras de craque e mais algumas coisas aí dentro de um vaso sanitário e deu descarga. Só que o material não foi embora, então a polícia achou ele lá no vaso, né, então prendeu o moço. Outro destaque aqui é a intenção da Prefeitura de Itabira, mostrando aí a inauguração de centro educacional na Gabiroba e falando sobre a intenção da Prefeitura de fortalecer as instituições de ensino, acrescentando aí mais condições de ter aulas em tempo integral, atividades em tempo integral nas escolas municipais aqui em Itabira. Vamos torcer para funcionar bem aí. Outro destaque sobre a questão do plano diretor, está aqui o relator da Comissão de Justiça da Câmara Municipal, Geraldo Torrinha, afirmando que o prazo para apresentação de propostas para o plano diretor, pela comunidade e pelos vereadores, não seria ampliado. Em resposta ao pedido de outros vereadores, alguns vereadores, questionando que esse prazo poderia ser ampliado e poderia-se, mais uma vez, aquela informação, né, discutir o plano diretor todo e avançar essa discussão mais um pouco. Parece que a tendência é ser votado o projeto na próxima terça-feira, de acordo com o calendário, mas, lembrando aqui o que já foi mandado aqui por contatos aqui do programa, né, o pessoal que manda notícia para a gente aí toda semana, além do que está no jornal, a informação que a gente tem é que não aconteceu, mais uma vez, a reunião de comissões da Câmara na quarta-feira e, por isso, as propostas ainda não foram discutidas nas comissões. Será que vai ser votado sem ser discutido? Vamos ver. Quinta-feira. Quinta-feira o destaque aqui para o meio ambiente, secretário municipal de meio ambiente, Itabira.